Salve rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Bom rapaziada, vim aqui inaugurar um brinquedo novo para o canal e batimos 500 inscritos aí. Porra, tudo isso? Vou inaugurar um brinquedo novo para o canal rapaziada. Só tenho que agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal. E é nóis rapaziada, compramos um trike galera, estamos com um trike aí. Brinquedo novo para o canal rapaziada, freinha disco. Vou passar as especificações do brinquedo para vocês rapaziada. Bom, aqui nós estamos com uma roda de nylon, pneu de kart mesmo. Eu ando com uma bomba aqui já, porque se acontecer algum BO, esse aqui eu adaptei. Esse aqui, esse aqui é uma ferradura para empurrar o trike. Estou com um plano de colocar um motorzinho nele. Daí com freinha disco, né? TS, direção headset, pneuzinho, meio balãozinho. Estou com um plano de colocar um pneu liso para ficar melhor nos drifts. E é isso aí rapaziada. Olha o freia disco dele. O freia disco dele é da TSW. Baguado um brinquedo rapaziada. Eu vou jogar umas takes para vocês e uns vídeos que tenho da GoPro que eu desci esses dias. Vou fazer umas takes novas aqui. Deixar a câmera no tripeque para vocês. Limpar aí rapaziada. Boa, tac. Boa! 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 Se inscreva no canal Galera, galera, galera Eu tô pensando em fazer um drift aqui, ó Começar driftando aqui, ó Só que se eu vir driftando aqui Eu vou cair lá naquele carro lá Eu não tô dando manjo muito Então eu vou começar só daqui de cima aqui Descendo lá E essa é a hora Bora Rapaziada Eu subi aqui em cima Vou fazer uma take pra vocês, galera Nossa, esse carrinho vai dar muito sucesso, mano Espero que a rapaziadinha aí curte esse tipo de conteúdo Comenta você aí no canal também O que vocês... Aonde que eu posso levar esse carrinho aqui pra nós soltar ele Tem que achar uma descida bem forte E eu só tô esperando uma caminhonete, galera Que tá ali embaixo Pra me descer com o carrinho Esqueci de comentar com vocês, rapaziada Eu tenho uma caneleira aqui, ó E uma luva A caneleira eu uso porque eu tava fazendo o drift Daí como eu não sei fazer muito Eu bato a perna ali, sabe? Daí chegou até a fazer um vermelhão dos primeiros dias aqui, sabe? Canelona grossa Daí eu vou... Tô usando a caneleira Daí eu meio que peguei um macete Que tem que... A gente tem que jogar a perna Tirar uma das pernas Tava vendo uns tutorial Como é que faz drift Pra ficar um videozinho top pra vocês Isso aqui é mais pra inaugurar aí, ó Só tenho que agradecer de coração mesmo Batimos... Já passei um dos 500 inscritos A última vez que eu vi tava 507 já Cês são foda mesmo É... E é isso aí Isso aqui vai ser o novo brinquedo do canal Espero que vocês curtem Comentem aí Comentem onde vocês querem que eu leve ele Entendeu? Que aqui na rua é meio quieto, né? Rua sem saída Mas é meio perigoso que eu andando aqui E é isso aí, rapaziada Só vou esperar o cara sair de lá com o carro Com a caminhonete Tô com um tripé lá Meu piazinho tá lá Com a câmera no tripé Pra filmar pra vocês assim Eu descendo, fazendo uns drifts Que eu sei mais ou menos jogar ele Não é tão difícil E conforme eu vou aprendendo Eu vou ensinando, hein? Vou mostrando no canal aí Como é que faz drift e tal A hora que eu prender bem, né? Fazer ensinar errado também E é isso aí Bom, rapaziada Eu vou descer agora aqui Só pra mostrar pra vocês Vai tripidar bastante a câmera aí Por causa que tem a pedrinha aqui O chão não é muito liso Mas vocês vão ter noção Eu vou jogar uma take Da do tripé lá Fui Vou tripidar agora Porque se não é o negócio Eu vou roubar a câmera Pega a velocidade do GoPro Top Top Daí, rapaziada Ó, rapaziada Então eu vou jogar uma takezinha Pra vocês aí agora Da GoPro E da câmera depois Beleza? Tchau 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 Bora galera, já coloquei uma caneleira aqui na canela grossa. Vamos lá, vamos lá. É nóis cachorro!